Oi, gente! O vídeo de hoje tem uma característica de ser extremamente prático. Eu sempre procuro dar uma dica aqui, outra ali, nos vídeos, para você de fato levar para a sua vida. Mas hoje eu preparei algo bem especial para você que sente que precisa de terapia e não tem como bancar um terapeuta ou não tem essa possibilidade aí onde você mora. Vamos ver como é que a gente pode resolver esse problema. Sem tempo, sem distância, no todo e no ínfimo, infinito, bem perto, escrito no seu destino, independente de condições, pessoas, caminho ou momento, aqui e agora, em cada batida do seu coração, o seu estado natural é ser felicidade. Em primeiro lugar, é importante que a gente saiba que nunca está sozinho. Eu já tive muitas vezes na minha vida momentos assim de me sentir sozinha mesmo, né? Principalmente a gente que trabalha muito ajudando os outros, entregando para os outros, né? Você que é mãe, você que é professora, você também que é psicóloga, ajuda os outros, terapeuta. A gente tem aqueles momentos em que a gente pensa que não tem ninguém, né? Para a gente. Eu também tive os meus. Então, para mim mesma, eu desenvolvi uma forma para quando não tem ninguém para me escutar. E eu acho que essa forma, essa fórmula, pode ser útil para você também. Muitas pessoas me procuram e falam, ah, Kátia, você ainda trabalha como terapeuta, posso fazer uma sessão com você? Mas, às vezes, fica difícil. Por causa do valor da sessão ou porque é difícil, é longe, eu faço online, mas a pessoa não tem condições de fazer online. Bom, então eu fiquei pensando aí como que a gente podia resolver esse problema. Então, em primeiro lugar, é o que eu comecei a falar. Saiba que você nunca está sozinho. Isso não existe. Porque dentro de nós habitam inúmeros personagens. Veja bem na sua vida, né? Você com o seu filho, você assume o papel de mãe, de pai. Você com a pessoa querida, assume o papel de amante, de namorado, de esposa, de esposo. Você com aquela pessoa que você admira, assume o papel de aluno. Naturalmente, nós assumimos papéis na vida. Porque esse ser aqui, personagem, faz isso, né? Se adapta e se coloca naquele lugar, na novela da vida. Então, saiba que dentro de você estão todos aí. Estão a mãe, o pai, o aluno e o professor. E o terapeuta. Você tem esse terapeuta aí dentro de você. Já reparou se vem alguém, um amigo, um vizinho, e começa a te contar aquele problema enorme que a pessoa está passando? Você naturalmente não se coloca naquela posição de conselheiro, terapeuta? Pois você pode fazer a mesma coisa consigo mesmo. Então, a coisa bem prática que eu queria te ensinar é o seguinte. Às vezes, de fato, a gente não tem um outro ser humano com quem falar. Mas nunca, em momento algum, vai te faltar um pedaço de papel e algo para escrever nesse papel. Então, senta-se e coloca aí numa posição tranquila. Sentado. E escreva. Escreva como se você contasse a sua história, esse problema que você está passando. Essa história rodando na sua cabeça, sua mente te falando de novo e de novo sobre a mesma situação. Pode ser uma situação com alguém, uma situação de vida, algo que você esteja passando consigo mesmo. Qualquer coisa, escreva tudo, o máximo que você puder. Por uma hora, talvez até mais. Então, deixa ali suas folhas, com toda a sua história escrita, deixa ali um tempo. Vai dar uma volta, vai caminhar, bebe uma água, respire profundamente. E com esse comportamento, de dar uma volta, você vai dizendo para si mesmo que vai encontrar alguém para quem você deve dar um conselho. Que você vai se encontrar com um amigo. Que você vai ter uma conversa com alguém. E depois de um tempo, uns 30 minutos, talvez até uma hora, volte ali para os seus papéis e leia. Mas leia desse outro lugar, desse outro papel que você tem, do ponto de vista do terapeuta, do ponto de vista do conselheiro. Então, você lê, e ao ler, tenha outro papel ali do lado, tomando nota dos pontos principais. E se você conseguir ir mais profundamente ainda, tome nota das crenças principais que estão naquela história. Por exemplo, você pode detectar na história, crenças do tipo, minha mãe não me ama, meu filho não me entende, eu não sei o que fazer da minha vida, eu não tenho uma carreira a seguir, eu não aguento mais o meu corpo. Crenças pontuais, que são elementos fundamentais na história que você está lendo. E tome nota daquilo. Um primeiro passo é simplesmente pensar num conselho para aquela pessoa, que é você, que escreveu aquilo tudo. Pense no conselho que você daria. E você pode escrever o conselho, ou mesmo falar o conselho. Gravar o conselho e ouvi-lo, e assim por diante. E dessa forma, se você tiver a disciplina de fazer isso, uma ou duas vezes por semana, nem é muito. É como se você fosse o terapeuta mesmo. Uma ou duas vezes por semana. Eu tenho certeza absoluta que transformações importantes vão acontecer na sua vida. E você vai ter a nítida sensação de que está em um processo terapêutico. Eu tenho mais para falar sobre esse assunto. Que é justamente, que são justamente aquelas frases que você escreveu como pontos centrais da história. Crenças. Porque essas crenças têm um poder de transformação incrível. E eu vou falar mais, no vídeo de sábado dessa semana, sobre como transformar essas crenças a seu favor. E vou fazer uma demonstração aí, com uma amiga minha que vem me ajudar. Espero que você tenha curtido esse vídeo aqui, bem prático para você. Deixe uma curtida no vídeo, deixe um comentário para mim. E não se esqueça, se você ainda não é assinante do canal, assine o nosso canal e acione o sininho de notificação. Um grande beijo para você. E não se esqueça, você nunca está sozinho. Você é tudo o que você precisa ser, sempre, em todos os momentos. Um beijo.